Minha intervenção para parabenizar o LACNOG por esses primeiros 10 anos de existência. Espero que sejam muitos mais, porque esses grupos de operadores de rede são fundamentais para o desenvolvimento da internet, para nós operadores de rede. Eu quero lhes lembrar que a Internet Society, a gente vê a internet como um local de possibilidades e oportunidades, uma coisa que nos possibilita colaborar e inovar para um mundo melhor, onde compartilhamos com uma internet confiável, segura para todas as pessoas. Sabemos que metade da população do mundo não tem acesso à internet, mas estamos trabalhando também para que a metade que sim tem acesso tenha uma internet mais segura. Então, isso é brevemente o nosso plano de ação para 2020. Um dos projetos nos quais estamos trabalhando para que a internet seja mais segura e confiável é o MANRS, que são as normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento. Eu tenho ouvido e visualizado alguns exemplos de implementação nos seus programas. Em termos gerais, o que procura a MANRS é oferecer mais segurança no sistema de roteamento global da internet, que seja mais seguro, baseados em uma abordagem de colaboração entre os participantes e de forma que tenhamos uma responsabilidade compartilhada no que diz respeito à infraestrutura da internet. Com o MANRS, a gente procura que seja estabelecida uma nova norma para a segurança do roteamento. Inicialmente, o MANRS contou com um programa para operadores de redes, que são quatro ações, as mais conhecidas, filtragem, antispoofing, colaboração global e validação global. Mas depois começamos a verificar que, da mesma forma que os operadores de redes são referentes locais das comunidades técnicas, os pontos de troca de tráfego da internet, os IXPs, também são muito importantes no desenvolvimento da internet, para garantir a resiliência e a segurança. Portanto, no MANRS desenvolvemos um programa para pontos de troca de tráfego. Recentemente, neste ano, anunciamos o programa para redes de distribuição de conteúdos, para comunidades de serviços, provedores de serviços na nuvem, que Tomás já compartilhou sua experiência na implementação de RPKI e como isso serviu para que eles se unissem ao MANRS. Em termos gerais, o que podemos constatar foi que estes programas formam uma comunidade sólida, que compartilha pontos de vista, que se preocupa, que age para que a internet seja mais segura. Neste ano, também, com base nas mudanças promovidas por causa da pandemia que estamos passando pelo mundo, resolvemos implementar o programa de bolsistas e embaixadores. Este programa, que é denominado MANRS Fellowship, ele conta com quatro pessoas que são embaixadores, são especialistas da comunidade da internet, que fazem parte de organizações que já participam do MANRS. Estes embaixadores orientam os bolsistas. Temos 13 bolsistas que foram selecionados depois de um chamado aberto à comunidade, muito em coordenação com um assessor que tem o MANRS. E temos estes quatro embaixadores que orientam os bolsistas. Uma das grandes diferenças entre os bolsistas e os embaixadores é que, enquanto que os embaixadores fazem parte de organizações que participam do MANRS, os bolsistas podem fazer parte de uma organização que participe do MANRS ou não. Aí, o que procurávamos, de fato, era que fossem líderes em diferentes âmbitos da comunidade, que conheçam das questões de roteamento e que estejam trabalhando em qualquer uma das categorias que trabalhamos. Este ano, o programa tem três categorias, uma focada na capacitação, outra na pesquisa e a terceira na análise de políticas. Felizmente, na região da América Latina e o Caribe, temos muitas pessoas especializadas em roteamento. A gente tem percebido aqui ao longo destes dias na lista, no mailing list. E também, felizmente, temos bolsistas em todas as três categorias. É provável que, se vocês procurarem que MANRS ofereça treinamentos para implementar as ações que promovemos, essas capacitações ou treinamentos sejam oferecidas pelos bolsistas, que são Carmen, Denise e... Desculpe, não peguei outro nome. Elas estão trabalhando no México, numa instituição que reúne universidades públicas e privadas, e também estão trabalhando com o LAC-X para implementar as ações entre membros do LAC-X. Entre o grupo de pesquisa, começaram a analisar e a perceber que tem muitos aspectos que poderiam ser um obstáculo ou um freio para que potenciais participantes do MANRS possam se unir ao programa. Então, como eu referia, o programa original estava voltado para operadores de redes em quatro ações que procuram promover a segurança do roteamento. Então, esta pesquisa ou enquete está focada em medir os principais obstáculos do ponto de vista técnico e organizacional das organizações que poderiam se unir ao MANRS e que ainda não fizeram. O resultado disto poderia ser útil porque procura informar melhor os esforços realizados na área de treinamento ou capacitação, não apenas pelos bolsistas do programa, mas também por qualquer outro interessado da comunidade que procura fazer treinamentos, independentemente de querer se unir ao MANRS ou não, mas que procura fortalecer a segurança do sistema de roteamento. Então, esta enquete na qual estão trabalhando está praticamente pronta, ficará pronta para o final deste mês de outubro, e está sendo focada em medidas que reduzam o risco da ocorrência de incidentes de roteamento. Também vai verificar o grau de adoção ou como elas estão preparadas para implementar medidas de mitigação no caso de que ocorram incidentes de roteamento, também para uso de validadores de RPKI. No mês passado, tivemos umas sessões de treinamento sobre forte, em conjunto com o LACNIC, e também inclui quais são as principais barreiras de adoção. Então, vai se focar nos recursos técnicos, recursos econômicos, e também nos recursos ligados ao pessoal, cultura organizacional, ou modos, ou formas de organização, ou formas de negócios, modelos de negócios. Ela vai estar focada em participantes potenciais, isto é, operadores de redes. Com a Maners, insistimos muito que façam parte da iniciativa e adotem essas ações. Qualquer organização que tenha registros numéricos alocados, que tenha seu bloco de endereços IP alocados, que tenha seu número de sistema autônomo, não é preciso que sejam operadores comerciais, mas podem ser operadores universitários, ou de qualquer outro tipo, que contem com esses recursos numéricos. Vamos estar promovendo esta enquete pela rede social do Maners. Nos podem encontrar no Twitter, Facebook, YouTube, com barra Routing Maners. e também estamos trabalhando junto com a Global Alliance, que também procura verificar como fazer um mapeamento de todas essas necessidades. Se vocês são uma organização que fazem, estão com a Internet Society, ou Global Cyber Alliance, vão receber um convite para responder essa enquete, vão saber sobre ela por meio das nossas redes sociais, ou mailing lists. E o que vamos procurar é que os resultados sejam abertos, transparentes, e possam informar melhor as decisões de todos os atores que estão fazendo esforços para melhorar a segurança no sistema de roteamento da Internet. Porque, como sabemos, e somos muito cientes, que a segurança do sistema de roteamento, temos que enfrentá-la em conjunto, é um desafio compartilhado, e esse é o grande desafio por trás da iniciativa. Colocar a decisão nas mãos da comunidade, e a própria comunidade é que tem que informar as decisões do projeto, que resolva os novos programas que seria necessário implementar desde o Maners, e se vocês... E até que mais pode se implementar? Tem mais informações do nosso sistema, aí tem nossos perfis nas redes sociais, e se precisarem de informações específicas, adicionais, podem me encaminhar um e-mail, rosas.isoc.org, ou aqui na sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, parabéns ao LACNOG por esses 10 anos, e ao LACNIC, parabéns pelo tão bem sucedido evento. Obrigado, Israel. Excelente sua apresentação. Temos alguns minutos para perguntas. Quero lembrar todos que todas essas apresentações estão disponíveis no site do evento. Diego de la Vega pergunta se tem custos por participar do Maners. Não, é uma boa pergunta. Não tem custos. Não tem que pagar nenhuma taxa no Maners. Não estamos procurando que seja uma coisa ligada a fabricantes específicos ou de alto custo. Procuramos apenas boas práticas ligadas às normas que são implementadas em qualquer sistema autônomo que tem seus recursos numéricos. Se unir ao Maners, o único que custa é preencher o formulário e tomar as medidas que recomendamos. Não tem custos. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada.